Teste de surpresa, Nenke. Qual foi o primeiro cão em Triangola? Tá maluco? Falei logo, clão. Resposta errada, Nenke. Tive esta nota baixa. Parabéns, parabéns. Obrigado. Ouça, Nenke. Quem descobriu Angola? Sério? Foi o Bobby Mar. Tá certo, Nenke. Informático. Sim, prof. O que é a memória RAM, Nenke? É a memória que faz o computador pensar. Tá certo, Nenke. Obrigado. Se não estudar, ser burro. Nenke. Tá com medo? Só um pouco. Um pouco, Nenke. Sim. Se tu não me desanimar, está maluco. Nove cães e um gato. De zero, parabéns. Nota baixa, Nenke. Ouça, qual é o maior órgão do corpo humano? Ele é mudo, prof. É mudo? Ele não fala. Adada. É baba, Nenke. O Angel, o Angel, o que é o sangue? Não ensinaste. Não ensinei, tá maluco? Quantas pessoas tem na rua nesse momento, Nenke? Não ensinei, né, amai?